E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Hoje a gente vai partir pra uma coisa que eu nunca fiz, vai ser até estranho pra vocês e pra mim também, que eu não costumo fazer vídeo assim, né? Eu vou fazer o quê? Eu tô aqui gravando com o Zenfone 6, ele vai ser o meu smartphone pessoal pra essa viagem. Eu tô aqui no estúdio, onde vocês veem os vídeos aí diariamente e a gente vai fazer o quê? Vou viajar diretamente pro Paraguai, pra mostrar pra vocês lá as lojas, os produtos da Xiaomi, dentre várias outras coisas. Vocês vão acompanhar, eu tô aqui no estúdio, vou sair daqui a pouco e vocês vão acompanhar tudo. Ó, tô no estúdio aqui, tá tudo nos seus locais, Mamãe Alima, o Meireles. E vocês vão acompanhar desde a saída daqui, até o chefe. Meu irmão, eu moro em Tianguacea, vocês já podem colocar aí no Google. Vocês vão ver, eu já tô saindo agora mesmo, véi. Ó, mochilinha. O que acontece? Vocês já podem colocar no Google, eu vou pegar uma conexão lá em São Paulo. Vou pegar, na verdade, vamos lá, vamos começar do começo. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá tudo certo aqui. Ó, eu vou pegar um ônibus pra ir pra Fortaleza. Cara, é o quê? É seis horas de viagem. Depois eu vou pegar um avião que vai pra São Paulo, de São Paulo que vai pra Fortaleza do Iguaçu, né, que é o local onde faz fronteira com o Paraguai, tá? Pra quem não sabe, eu já vi muita gente perguntando se precisa de passaporte pra ir pro Paraguai, mas não precisa não, véi. Eu não vlogo aqui, ó. Tá aqui na mão já. Tá não. Tá aqui na mão já. Tá aqui na mão já. Tá aqui na mão já. Tchau. Amém. E aí galera, depois de 15, meu amigo, 15 horas de viagem, a gente chegou em Foz do Iguaçu, tô aqui no aeroporto, como vocês viram aí nas filmagens que eu fiz, não é tão sofisticado assim, tanto é que eu prefiro nem comer alguma coisa aqui, né, eu vou logo pro meu destino e procuro algum lugar pra comer, porque a parte de alimentação aqui é bem simples, aí eu sempre já vou direto ali pro shopping, né, tem dois shoppings aqui, eu tô perdido aqui, minha cabeça ainda tá pensando aqui nas coisas, porque foi 15 horas de viagem, tô com sono, esse último voo, né, essa última conexão de São Paulo pra Foz, parece que foi a mais cansativa, sendo que uma hora e meia de viagem, enfim, tá chovendo, vou pedir o Uber aqui, antigamente o Uber não funcionava direito aqui, mas agora tá funcionando bem, eu vou pedir aqui e vou lá pra casa do Matheus Kays, já já explico pra vocês mais. E aí galera, eu já estou aqui em Foz do Iguaçu, já dormi, tô um pouquinho descansado aí, porque meu amigo, que viagem cansativa, tô aqui na casa do Matheus Kays, olha lá o mano aqui, ó, dá um salve aí por favor. Ele se mudou pra Foz, e aí meu amigo, aí os amigos agora vão encher o saco dele, Matheus, então a gente vai te visitar aí direto, virou hotel, isso aí. O Anderson já veio, aí eu sou o segundo, mas tá virando carrada de gente aí, mas enfim, a gente vai fazer já um vídeo aqui, ó, tamo posicionando aqui as coisas, pra gente comentar pra vocês, vamos dizer que um tutorial básico antes de vir pro Paraguai, porque meu amigo, da vez que eu gravei vídeo lá no Paraguai e mostrei aí no canal, chegou muita dúvida, a galera perguntando até se precisava de passaporte, Matheus, pra vir pro Paraguai, velho. Não precisa de nada. Não precisa de nada não, você só precisa de duas pernas pra passar a ponte. E se não tiver, você vai de táxi. É, se não tiver, você vai de táxi, né? Que comentário inusitário, mas enfim, vamos setar aqui tudo e comentar pra vocês e tirar as maiores dúvidas, bora lá. E aí galera, estamos aqui na casa de Matheus Kays, a gente vai comentar hoje aqui pra vocês a respeito. Eu até fiz um lixinho aqui, é porque é muita coisa, que na verdade pra gente já é normal, né? É demais pra ele que tá morando aqui. Exatamente. Mas eu fiz um lixinho aqui do que você deve trazer, pra onde você deve ir, onde comer, né? Quais furados você não deve se meter. Isso, tem muita coisa aí, velho. Teve uma vez, você tava comigo naquele dia que o cara ofereceu umas meias, ele tava, era você também. O primeiro passo, não compre as meias do Paraguai. Não compre meias, não compre meias. O cara me ofereceu umas meias, né? Era, se eu não me engano, três, não, era cinco pares por 30 reais. Aí eu, beleza e tal, fui pagar, eu já tinha entregado a grana pra ele. Aí ele não tinha me entregado as meias. Aí ele me entregou metade e falou, tá aqui, agora é 30 dólares. Oxi! Era 30 reais. Era 30 reais, velho. Aí, só sei que tem dessas também. Eu não lembro muito dessa história, na verdade. Mas você tava comigo, você não lembra. Tava, tava. Enfim, vamos comentar aqui, né, a respeito disso tudo. E eu vou deixar o canal do Matheus na descrição, ele tá trazendo muito conteúdo de produtos aqui do Paraguai também. E já deixa o like no nosso vídeo, bora lá comentar aqui com vocês. Beleza, é simples. Como ir, cara? Assim, tem muitas empresas aéreas e muitos sites que recomendam você comprar diretamente com eles. Mas o mais simples é você jogar no Google e comprar diretamente da fonte, né? Diretamente do site oficial da empresa. Sim. Porque tem muitos sites que aqui dizem, ah, vamos ter desconto, vamos te dar mais benefício. Mas é só a Lorota. É só pra eles ganharem mais taxa de serviço, né? E empresa de ônibus também, né? Eu peguei a Guanabara e tem muitas empresas, por exemplo, a ClickBus. Se você comprar através dela, ela vai ter uma taxa, né, de serviço pra você efetuar esse tipo de compra. Enfim, comprar passagem é simples, todo mundo sabe. Agora, pra vir pra cá, o que é que você tem que trazer? Em primeiro lugar... Dinheiro. Dinheiro. Você não, em hipótese alguma, não deve usar cartão de crédito no Paraguai. Porque encarece muito. Primeiro, as lojas normalmente elas costumam cobrar... É. Como é uma compra internacional, já tem o IOF, que é de 6,38%. Ou seja, você vai comprar uma coisa de mil reais, vai estar lá na sua conta depois mil sessenta e poucos reais. Isso. Porque, né, você gastou... E outra coisa. Mas as lojas do Paraguai, eles costumam cobrar 10% do valor do produto. Ou seja, vamos dizer que você vai comprar algo de mil dólares, um computador de mil dólares. Não tenho dinheiro, vou lá, vou passar no cartão. Vai sair mil e cem dólares, mais 6,38% desse valor. Ou seja, você tá gastando 16,38% a mais só por operar no cartão de crédito. Fora a taxa, né, que é a variação cambial do dia do seu cartão fechado. Já tem também a questão do dólar de turismo, né, que o Paraguai não trabalha com o dólar oficial que você olha no Google aí, não. Tem um site Dólar Hoje, o Paraguai trabalha com o dólar turismo. Exato. É um valor diferente. Então, se você quiser comprar algum produto em específico, você tem que ter a noção já do dólar do Paraguai. Normalmente, se você procurar no Google lá quanto está o dólar no Paraguai hoje, ou mesmo em uma casa de câmbio. Hoje o dólar, fechou no dólarojo.com, 4,20 reais. Aqui no Paraguai, quando fica muito alto o dólar, eles não costumam cobrar tão caro. Vai ficar ali pra compra 4,26, 4,27, 28 no máximo. Normalmente é 10 centavos a mais do que o dólarojo. Fique ciente disso. Mas tem em casa de câmbio em São Paulo que cobram 30, 40 centavos a mais. Sim, sim. O correto, mais simples, é você trazer o dinheiro com base já no dólar turismo. Fechou. Aí você traz a grana. Ah, e andar com essa grana lá é muito perigoso? Cara, não. Eu não acho, não. Eu acho super tranquilo ali. Todas as horas são interligadas no sistema de segurança. A única treta, a única treta, né, porque pra você ter acesso ao Paraguai, você tem que atravessar a ponte. Ah, pra atravessar essa ponte eu preciso dar algum documento? Não. Pessoa atravessa, velho. É doideiro. É meio sem fiscalização. Você pode ir andando, né, que a gente costuma ir andando, né, só que agora nós não estamos em grande forma pra ficar fazendo essas coisas. Aí às vezes a gente pega um táxi ou um... O mototáxi também tem aqui. É. Mais barato e mais rápido, porque às vezes a fila tá... Você já viu, né? Já. A fila tá, tipo, já fiquei duas horas e meia na fila, só pra atravessar um trajeto ali de três quilômetros da fila onde eu tava até chegar no centro do Paraguai. Aliás, o centro do Paraguai passou a do ano e já tava em centro. Isso. E que é bem feio, lembra um pouco a Índia, lembra um pouco a China, mas é útil, né? É útil e tem. É aquela coisa, o que roda no Paraguai, que é a renda do Paraguai, são os eletrônicos. Exato. Por isso que a gente, os brasileiros, tem interesse em ir lá, porque se eles têm um preço bom em eletrônicos, com certeza a gente vai lá, né? Por isso que estamos fazendo esse vídeo, por isso que estamos aqui. E outra questão, cara. Onde ficar? Se eu quero ir para o Paraguai, aonde eu vou ficar? Eu fico no Paraguai ou eu fico em Foz do Iguaçu? Há um tempo eu achava melhor ficar no Paraguai, até eu conhecer mais Foz do Iguaçu. Agora meu pensamento mudou. Eu sou muito mais ficar em Foz do Iguaçu do que ir para o Paraguai, velho. Primeira questão é a comida. É. Ah, mas isso você consegue. Porque tem restaurantes brasileiros no Paraguai também. Mas existiam duas situações antes. Eu venho para o Paraguai faz anos já. E antes não tinha Uber aqui. Isso. Então era difícil. Você estava aqui no hotel 100. É, o Uber estava comentando que ele só veio, só vieram passar a funcionar bem aqui em Foz, né? No final de 2018. É, é verdade. Porque antes, em 2017 já teve. Mas nunca funcionava, tinha pouquíssimos motoristas. Porém, o que rolava é você ficar no centro de Foz do Iguaçu para você ir para a ponte com car taxista. 40, 50 reais. Hoje com o Uber da minha casa, que é mais ou menos uns 4km da ponte da Amizade, dá 8 reais de Uber. É muito barato. Então não faz sentido você ficar mais no Paraguai. Antes você ficava lá por essa comodidade. Acordava e já estava no centro. Não me preocupava com fila, esse tipo de coisa. Hoje você pode ter vídeo de carro, pode pegar um carro alugado e tal. Você vai enfrentar aquela fila, né? Sempre. Dependendo do horário, óbvio. Porém, você pode também estacionar, pagar uma taxa e ir lá no... atravessar a ponte da Amizade. Ah, e lembrando também que agora o governo brasileiro mudou a cota, né? Para você que quer trazer esses produtos do Paraguai. Antes era 300 dólares. A gente sofreia, meu amigo. Agora é 500 doletas. Você pode trazer por mês, tá? É, por mês. A cada 30 dias. A cada 30 dias. 500 dólares que dá um total atualmente de uns 2 mil e 300 reais, 2 mil e 200. Depende da cotação do dólar turismo. Agora a questão, a questão que todo mundo quer saber. Qual loja ir onde eu devo comprar? Tem várias lojas interessantes no Paraguai que você pode ir. O problema é que tem muitos calonteiros. Muitos piranhas, não. Eles ficam oferecendo, velho. Tem o mesmo nome das lojas tops, Cell Shop, Nissei, Mega Eletrônico. Tem até o site Compras Paraguai que você pode acessar ele e comparar os preços de várias lojas que é o site principal que a galera usa, velho. Sem esse site não tem nem como você ir no Paraguai comprar as coisas. Porque vamos lá, você quer comprar um Redmi AirDots, né? Que é baratinho, acho que é uns 90 reais. Acho que é menos que isso. Você jogou lá no Compras Paraguai e ele vai te dar a loja mais barata, tá? Mas o que eu indico mesmo a você fazer é só ir nas lojas tops, cara. Porque às vezes, né, eu já dei a doida na minha cabeça de ir procurar uma loja que eu vi no Compras Paraguai. Fui batendo num lugar mal macabro, não sei nem como é que eu consegui sair. Ainda bem que você não foi roubado, nem nada. Sim, porque é perigoso. E é bom deixar esse medo aí bem claro, tipo, esse medo fora da galera. O Paraguai não é perigoso. Não é? É só você ver essas dicas. Não vá lá dos piranhas. Porque ele sabe que você quer ir ou no seu shopping, ou na Nissei, ou na Galeria Ejebaia, ou no shopping em Paris. Enfim, na Mega Eletrônica, ele fica falando. O que quer fazer, amigo? Quer comprar iPhone? O que procura? Quer cell shop? Cell shop? Não sei e tal. Se ele fala cell shop, ele não vai te levar certamente pra cell shop. Pode ser uma cell shop feita. É, vai te levar numa esquininha pra roubarem você. Ou, enfim, você não conhece. O ideal é você já ter um plano. Tem um plano na sua cabeça. Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou ali. E fechou. Aí você não dá bola pra esses caras. Se eles falarem com você, cabeça erguida, passou e fingiu que o cara nem tá ali. Ele não vai achar ruim, não. É, isso é pra quem vai atravessar a peça. Se você for de táxi, chega e fala. Eu vou, quero ir no seu shopping. Aí você vai lá no seu shopping. É, fecha ali com ele, quanto que ele vai cobrar e ele te deixa lá na porta do seu shopping. Exato. E o legal disso tudo, cara, é que através do site Compras Paraguai, você já dá pra fazer um roteiro pra onde você vai, o que você vai querer, através diretamente desse site, tá? Jogou ali o produto que você quer, ele vai te dar a noção de onde fica. Mas a dica principal é, vá somente nas lojas tops, né? Que a gente recomenda, Nissei, Mega Eletrônico. Tem até o Madrid Center, Mobile Zone. É, várias lojas interessantes que você pode comprar sem nenhum problema. Que a gente já comprou muito nessas lojas. Então é tranquilo demais. Agora, vamos lá, você tá doidão, ah, eu quero viajar, o que eu faço? Quero comprar muita coisa e levar embora? Aí você tem que ter noção da cota, né? Que a gente já disse que é 500 dólares. Porém que vamos lá, se você exceder essa cota, comprei vários produtos que excederam a cota, sei lá, eu tô com um total de 800 dólares de produtos. Ou seja, 300 dólares que excede a cota. Isso. Aí já entra a questão de você pagar o imposto. Você vai pagar 50% do que exceder dos 500 dólares. Ou seja, se passou de 500 dólares e tem 300 dólares a mais, você vai pagar metade dele. 50% disso, exato. 150 dólares que você vai pagar nesse caso aí, nesse exemplo que a gente tá dando. Agora, o que trazer já entra na questão do que você vai pagar também no aeroporto, né? Por exemplo, eu tava até pensando em comprar um gabinete pra um computador que eu tô pensando em montar, mas já desisti, porque, pô, vou despachar, já não vai sair tão em conta, porque se eu despachar esse gabinete... 100 reais. É, já é 100 reais a mais e já compensaria eu comprar no Brasil, fora o fato de que, né, meu amigo? As empresas aéreas são tudo doido e ia... Ia amassar o gabinete. Quebrar o gabinete. Eu já desisti disso. Aí, você tem que pensar também, se você quer lucrar, vamos assim dizer, compra coisas pequenininhas, velho. Jogar ali na mala, não vai ser muito incômodo. E também tem a questão de você comprar produtos que podem, né? A gente nem recomenda muito isso, porque a gente já viu umas pessoas se ferrando por conta disso, de comprarem produtos pra uso pessoal. Bom, ia achar que na hora de passar, não ia dar em nada, mas... Exato. Por exemplo, o smartphone costuma dar certo, né? Eles dizem... É, só que é só um smartphone. O que entra na cota dos bens pessoais? Um relógio, um celular e uma câmera fotográfica. É só isso. O notebook não entra na cota. Depende muito do humor do fiscal da Receita Federal, do auditor fiscal. Então, depende muito disso. Eu já passei por um computador lá e também já fui pego. Já perdi um computador porque eu não tinha pago imposto. Então, saiba disso. É uma loteria. Depende do humor, depende, tipo... Às vezes tá passando muita gente e ele não tá parando ninguém. Você tá querendo parar quem tá levando coisas que realmente são ilegais, tipo cigarros eletrônicos. Não leve cigarros eletrônicos. Aqueles jewels, aqueles pods, aqueles pendrives que a galera fuma. Sim. Que lá é proibido no Brasil. Então, não leve no aeroporto que você vai ser parado e aí ele já vai aproveitar e fazer uma fiscalização total na sua mala. Uma dica. Sim. E uma coisa interessante. Exemplo do meu computador. Vamos dizer que eu tenho um computador de mil dólares. 500 dólares o excedente do imposto. Ou seja, eu tenho que pagar 250 dólares, que é metade dos 500 dólares. Eu não paguei. Como é que eu faço? Se você for parado na ponte da amizade, ou seja, na aduana brasileira, quando você tá retornando fisicamente, terrestre, né? Você vai ter que pagar a multa, que é 50% dos 50%. Agora, se você for por livre e espontânea vontade, você apaga 50%. É, você apaga 50%. Então, tem a multa. Se você for pego, parado lá, tipo, auditor, para o carro aí do taxista ou para o teu carro ou mesmo que tá atravessando a pé, para aí, deixa eu ver. Aí ele vai ver lá, putz, você tem um computador aqui. Você excedeu 500 dólares. Você vai pagar 250 dólares mais 50% dos 250 dólares. Então, vai ser 250 dólares mais 125 dólares. Então... Meio difícil de explicar, mas acho que vocês entenderam. Dá pra entender. O ideal é que você não faça isso, né? É. É que você tenha a livre e espontânea vontade de ir lá e já fazer a declaração ou, se você preferir, nem exceda os 500 dólares, né? Outro detalhe que vale mencionar é que muita gente gosta de viajar pra cá sem smartphone. Pra vir aqui... Ou vem com um bem básico. É, vem com um bem básico. Ou, às vezes, até deixa aqui e faz só com o que ela acabou de comprar. Que pode funcionar também, né? Na verdade, muita gente faz isso. Exato. Só que é aquela coisa, né? Você precisa. Eu, pelo menos, preciso muito do meu smartphone. Na hora que eu chego no aeroporto, já tenho que chamar o Uber, né? Já tenho que resolver várias coisas pelo smartphone. Então, eu não tenho nem como eu vir sem smartphone. Então, já entra essa questão também. Depende muito. Se, por exemplo, você tiver apoio aqui, eu já teria o Matheus Kays. Eu poderia muito bem vir sem smartphone. Ele vir me pegar no aeroporto. E, galera, lembrando uma coisa. Você pode pagar essa multa somente na doana terrestre. Porque você tá passando via terrestre. Se você tentar ir pro aeroporto com essa coisa, com esse teu produto, sem pagar imposto, tentar ir na louca, na sorte, você vai perder. Porque a multa é o perdimento do bem. E aí você reclama com o governo. Porque é isso aí. Não tem o que fazer. Isso aí é perder. A multa é perder. O aeroporto é sem condições. O aeroporto é sem condições. É o pesadelo da galera. Já tem a primeira barreira. Todo mundo passa pela fiscalização. Todos. Mesmo se você não fornejar. Tem a primeira barreira com um scanner gigante lá. Aí passou ali, beleza. Mas depois tem um outro scanner. Aí já é duas cabeças pensando. A primeira cabeça do fiscal que já tá ali no primeiro scanner. E depois do funcionário do aeroporto que vai ver sua mala já no segundo scanner. Então já é aquela coisa. Se um achar suspeito, ele vai fazer o quê? Vai abrir sua mala e ver, né? Exato. Enfim, esse foi um vídeo pra comentar aí bem por cima mesmo sobre as coisas. Deixa nos comentários aqui as suas dúvidas. Talvez a gente grave outro muito em breve. E vai ter já outra sequência de vídeos, tá? Que a gente vai atravessar a ponte. Vai mostrar pra vocês os produtos lá. Então fiquem ligados que a gente vai apresentar pra vocês aqui nesse canal. E é isso aí. Valeu. Se inscreve no canal do Matheus. Fica acompanhando, velho. É sério. Acompanha aí que a gente vai puxar muita coisa. Já é uma sequência de vídeos. Acho que depois desse vídeo... Bastante. Bastante. Depois desse vídeo já vai ser o próximo. A gente indo no Paraguai e gravando muito vídeo legal aí. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Adeus e tchau.